Olá pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio e eu sou o Marcelo. Estamos de volta com o Heavy Rain e a Ariana Grande aqui no canal assistindo a Aguilera. É, Heavy Rain. Heavy Rain, Rain and Rain Dropout. Episódio passado foi o episódio da barbuleta que tu arrasou. Madison tirou a lapinha do Ita. Ah, Ita, vou ter que despir você pra cuidar. Vou ter que analisar seu bariariari. É, teve mais algumas interações do Ita no com a Madison. A Madison Whitton ficou tipo, mano, qual que é a sua, né? A Madison deu uma explicadinha lá dela e tal. A gente pode conhecer um pouquinho mais a personagem. Eu perdi uma opção porque eu deixei apagar. Ah, mas aquilo tipo, não... Não, porque eu queria me desculpar. Não, tudo bem. Eu fui muito invasivo. Foi só um diálogozinho ali que você só simplesmente não reaja. Rolou Torta de Climão. É, e o Scott, falando em Torta de Climão, o Scott com o milionário, burguesão, safado lá, o pai do possível assassino do Origami, né? O cara que falou, eu sou o assassino do Origami. É, falou, para de me intrometer no meu filho, deixe o meu filho em paz. Provavelmente, aquele cara lá aprendeu a fazer o Origami na aula de arte, no pré-escolar e acha que é assassino de Origami. Tem cara desse nenhum. E também, Ita, agora é o principal suspeito do jogo por ser o assassino do Origami. Se vocês já puderem deixar um like nesse vídeo, vai ajudar bastante, vai ajudar na avaliação. Muito obrigado, gente. Pode continuar a sua aventura, amor. Bora. Uma excelente sorte para você. Ui. Quinta-feira. 76 centímetros de precipitação. 7h47 da manhã. Beleza. Muitos sets. E aí, Ita, procura outro lugar abandonado, cagado, né, velho? Olha lá. Meu Deus. Só entra nesse lugar, Ita. Olha isso, olha aí. Jogos mortais. Ai, é, cara. Um ratinho lindo. Os ratinhos do Horizonte. São incríveis e lindos e fofos. Olha onde o Ita tá, amor. Mas ele tem culpa. Ele não tem escolha. Ele não tá ali. Passeio. Calma. Ah, uma cobra. Ele poderia não ver, né? A pera. Incêndio. O chão. Também queria saber. Tadinho. O que é que tá ali? Morada. 9711 Marble Street. Ah, o endereço, né? É o certo lugar, mas o que eu devo fazer nesse estampo? É, o terceiro origami levou ele nesse lugar estranho, esquisito pra caceta. Aham, com os lagartão aí. De borracha. Porcelã e lizards? Eles olham novos. Out of place com o resto dessa coisa que eu vou fazer. Por que tá quebrando os trens? Porque o Ita está sentindo uma louca. Uma deusa, uma louca. O Ita está com a vontade de quebrar os lagartos, entendeu? Tem coisa aqui dentro. É, ele pode quebrar pra ver o que tem dentro, né? É, uma chave. Boa. Mano, esses lagartos... O Ita fala tipo, mano, o que esses lagartos estão fazendo aqui? Tipo, os lagartos estão novos, sabe? É. Não parece que esses lagartos pertencem a esse lugar, tipo. Eita. Tem um vermelho aqui, que é diferente. Não, tem vários lagartos. Ah, mas não dá pra pegar. Tem vários lagartos, né? É, mas não dá pra pegar mais. É, o terceiro lagarto é... É, o terceiro origami é um lagarto. Ah, não é? É, é o lagarto. Eu falei o quê? Cobra? Eu falei cobra, né? É, aqui é bicho de verde. É, é lagarto. Ai. É porque a cobra não tem pé, né, amor? É. Mas como é que ela sobra no pezinho de feijão? Já ouviu essa musiquinha? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Mas como é que ela faz pra subir no pé de feijão? Ela rasteja. Ela consegue? É muito pra Xuxa. Pra criança. Xuxa, só pra baixinho uns um. Ah, Xuxa. Não, a cobra consegue Xuxa. Ai. Tá, eu sei disso. Um tablet nada suspeito. Não vai nem subir uns espinhos ali. GPS. Porque nessa época não existia... Nessa época não existia tablets, entendeu? Não existia. As mensagens satânicas eram gravadas com o GPS. O que é isso, gente? Mano, você tá em um lugar abandonado de novo, né? Queimado, né? Uma casa. Toda cagada, né, velho? Tipo assim. Eu quero tentar explorar alguma coisa. Eu acho que você pode ver o que tem no GPS primeiro. Vem aqui na cadeirinha. Ele não quer vir na cadeira. Você viu no coreano? Moço. Ele tá tipo... Hum... Hum... É GPS on the table. Ah, tem um gado ali, ó. Não é a Books on the table, gente. É GPS on the table. Ah. Você está preparado para sofrer, para salvar o seu filho? Você tem 5 minutos para cortar a última parte de um dos seus dedos na frente da câmera. Se você acelerar, você vai ter uma oportunidade. Que isso? Nossa. É amor. É jogos de Morph Tire muito. Todo. O que é que eu divido aqui? Eu sou obrigado a fazer. Uai. Eu acho que você nunca é obrigado a nada, né? Aham. Tá no seu momento de explorar tudo. Agora é o momento de explorar, de tomar decisões. Agora você tem tempo, tá? Tá. 5 minutos. Ah. Ah, pensamento. É, né, velho? Tipo assim... A dor vai ser intensa. Tem que encontrar alguma forma para reduzir. Pode colocar em cima da mesa. Ah, pode? Você não tem que ficar segurando. Aham. Porque aí você consegue ver as coisas que você coletou. Ah, tá. Você coletou um alicate. Ah, imagina cortar o dedo com o alicate, é bom. Tem que ir aqui também. É para o Sean's sake. O que é isso? Ah, mochadinhas! Ah, não! É, a moça do GPS vai te falando, tá? Esse aí você tem um tempo mesmo. Você não tem que pensar muito, não. Tá. Assim, você tem que explorar cá. O Ethan tem que achar alguma coisa para cortar o dedo dele, velho. Entendi. Tem que desinfetar a doença. Se eu quiser ter uma chance de sobreviver. Você erra lá? Você ouviu o pensamento dele? Vi que tem que achar um lugar para desinfetar. É, e aí, tipo assim, você perguntou. Eu sou obrigado a fazer isso? A porta tá ali. Não, calma. Vamos explorar e ver o que a gente tem aqui. É sua escolha. É sua escolha. Ah, uma faca, olha. Ai, amor, o tétano, amor, o tétano. Ah, não, que agudilha. Calma. Vamos com calma. E o que eu desinchei? Eu não posso cortar o meu próprio dedo. Eu só não posso fazer isso. Eu quero salvar o Sean. Eu posso fazer tudo, 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 mas isso. Viu, 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 viu. Viu, 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 viu. Pensamentos não são escolhas, são só pensamentos. Sim, são só pensamentos. São possíveis escolhas que você pode tomar, entendeu? É meu que isso. Fácil de tudo pra salvar meu filho. Não. Menos isso. É não, eu vou cortar no chat, tipo assim. Você vai cortar, você decidiu que você vai mais. Marcelo. Você pode não fazer, tá? Beleza. Isso aqui é álcool? É. Assim, não sei, é uma garrafinha. É uma garrafinha, deve ser bebida alcoólica. O que tem dentro, a gente não sabe. É, 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 é whisky. Whisky 12 anos. Quando você achar que você... Já tiver terminado? Beleza. Entendeu? Mas calma que ele não termina. Terminado assim, de explorar e tals? Aham. O que que é isso? Ai, velho. Telha? É um pedaço de telha, de madeira, né, velho? De papel, de parede, sei lá o que vai, velho. Foi, vamos fazer a coleção. Ah, não. Isso tudo pode ir horrível errado. Eu não vou salvar meu filho por morrer aqui. Isso é louco. Eu não posso fazer isso. Eu quero salvar o Sean, mas eu refuso de fazer isso. Três minutos pra você tomar uma decisão, tá? Ele quer... Beleza. Que que é isso? Ai, uma tesoura! Que que é a privada? Ele tava apontando? Era a mesa, né? Vê se você acha uma coisa na privada. Mas eu vou olhar mesmo, peraí. Rapidinho, gente. Três minutos. Uuuuuh. Tem nada. Eu não acho que não tem, não. Pelo amor de Deus, imagina. Tive uma coisa na privada. Ai, amor. Ai, que agonia. Ai, ai, são as opções que você pegou. Mas eu queria saber o que é isso daqui, hein? Não fala. Só um jeito de saber. Só um jeito de saber. O que que é isso? Éter. Amor, escolhas. É só isso. Ai, que ele tá apontando o dentinho. Nossa senhora. Que que é isso? Nossa, mano. Ele tá se tremendo todo, coitado. O que, amor? Eu jurava que ele ia cheirar. Ah, bebedinho, amor. Ai, se é veneno ou se é álcool, ai ninguém sabe o veneno. Não, não vai ver mais, não. Não, amor. Mas pensa. Ele tá numa situação de extremo estresse. Você tomar bebedinho e fica meio... Talvez ele fique mais de boa pra poder fazer. Entendi. Ele tá muito nervoso. Tipo, ele tá... Entendeu? Tipo, assim. Aí, o jogo não fala se é bom ou se é bom ou se é mal. São escolhas, sim. Você tem essa pra fazer, entendeu? Tem que manter a cabeça clara. Tudo vai estar bem. Eu vou poder passar por isso se eu pensar exatamente o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer por Sean. Eu vou fazer qualquer coisa para salvar meu filho. Ai, ai, ai. Não é o primeiro tempo que eu perdi em jogo. Calma, vai dar tudo certo. Calma, vai dar tudo certo. Eu não estou com medo. Eu não estou com medo. Pelo chão. Ai, ai, ai. Chá, bebi de um golinho pra você, chão. Cheeeeeeers. Ai, golinho, golinho. Pelo chão. Pronto. Só os dois. Tá bom. É, tipo assim. Se você realmente for fazer, você tem que escolher uma forma de cortar o dedo, entendeu? O jeito que você for fazer é por sua conta agora. O que você achar melhor, você vai e faz, amor. Mas se você for fazer, você tem que fazer dentro do tempo. Tá, o tempo está aí na sua cara. Eu estou em dúvida de machadinha e faca. Ai. E aí, gente, qual a opinião de vocês? Vocês cortarem o dedo com o quê? Ai, que horror. Não, gente, não respondam. Pelo amor de Deus. Não cortem o dedo, gente, por favor. Corte mais limpo. A machadinha estava na parede. Vou pegar o telefone. Ai, o tétano vem. Ai, ai, ai. Ui. Nossa, o tétano vem muito, gente. Tentas mais. Ai. Ele casgou com a respiração, tadinho. Ai, amor, ai, amor, ai, amor. Ele... On. Nossa, ele está muito nervoso. Nossa, o coração dele. Meu Deus. L1. R1. R1. Ai, não cortou tudo. Nossa, isso deve ter que cruzar ainda. Ai, não quer uma faquinha, não é uma faquinha de cortar pão. Mas... Faquinha de cortar pão? Nossa, coitado. Tá, agora que passou a... Não sei, pera aí. Vou calar. Pera, a Madison vai ter que procurar. Madison! Tinha, olha a dor no teu. Acho que a Machadinha teria sido melhor. Under the desk. Filha da mãe, né? Estava debaixo da mesa o tempo todo. Se o Ethan tivesse olhado debaixo da mesa, ele teria achado o negócio. E por que ele não olhou? Alô. Ah, entendi. É, mas eu poderia ter feito isso em cortar o dedo. Para que ele não fez isso? Que ódio desse jogo. Nossa, ele tá sangrando muito. Claro. Tétano. Tá quase. Tá de no filho dele, gente. Muita maldade, gente. Não. Não tô também lidar com esse jogo. É muito triste. Molde, velte. Mano, você conseguiu uma grande parte do endereço. É. Nossa. Você convertou três desafios de cinco. É. Ficou, não, três? Você fez três desafios. Ficou, três. Você conseguiu três desafios. Caramba. Tá, agora que ele já saiu. Você conseguiu, mas dava para ter feito ele sofrer bem menos. Com a Machadinha? Então, com a Machado ele ia cortar tudo, ele não ia precisar forçar. Aham. Você não acalmou ele, então ele ficou muito nervoso. Ah, a inspiração você fez ele engasgar e você nem tentou acalmar ele de novo. Tipo, ele ficou muito nervoso. Dava para ter achado aquele negócio. Você falou, ah, o que é isso? Se você tivesse interagido com aquilo, ele ia colocar na boca. Para ele não gritar. Na mão dele. E ele dava para você ter achado um pedaço de ferro que com o gás, você viu o gás. Se você pegasse um pedaço de ferro e fosse no fogão, dava para esquentar, para cauterizar. Dava para ter feito. Você fez. Você conseguiu fazer, só de um jeito bem mestre. Sabe, o item só. Mas esse item, tá sofrendo. Mas você conseguiu, entendeu? Isso que importa. Dava para ter feito ele sofrer um pouquinho menos. É, dava para ter ter desinfetado depois? Mano, olha isso. Ah, sabe o que está aí, né? Dava para ter desinfetado depois. Dava para ter desinfetado depois. O que ele está fazendo aqui? Me conhece. Você é o profiler, certo? Eu achei que você era em cima do cara do gás. Ah, isso é só isso. O que eu não sei se Ethan Mars não se encaixa com o gás psicológico. Eu sei o que o juiz vai escolher entre as suas teórias e a providão concreta. Eu sou a cara. Eu sou a cara. Eu sou a cara. Eu sou a cara. Sentir que o Ethan cortou um dele. Se ele sair agora, ela vai ter problemas. O que vamos fazer, lieutenant? Querem sair dela? Não, estande. Nossa. Mano, está todo mundo aí, tipo assim. É, o jogo todo está aqui. Madison, o que você está fazendo aí, Madison? Viu a Jericó? A Jericó tomou esse aí de inspiração, viu? Eva Byte. Para mim, vai ser sempre Eva Byte. Os policiais não me conhecem. Eu poderia apenas entrar no edifício sem ser notificado. A velha passou. Eu tenho que acelerar o Ethan. A polícia. Eles tiraram o edifício onde o Ethan está. Eu tenho que ficar lá. O edifício está do outro lado, amor. Do outro lado, sim. Falinho na frente. Se você não tiver reconhecido. Amor, como a Madison foi parar aí, é assim. Ô, mistério. Ela pareceu o Ethan, literalmente. Madison, o que é isso, mulher? E aí, olha essa portinha aí. É tipo um velho! Tudo bom, Madison? Estão dentro. Talvez ela mora lá. Com certeza. Eu não quero que ninguém se estivesse por aí. Queimado! O que aconteceu? A polícia, eles estão lá. Eu acho que eles estão aqui para te arrestar. Nós temos que encontrar um outro caminho. Puxa! O que está acontecendo aí? A solução! Tem... O que é isso? Ué, amor. Dá um jeito e sai dali. Que que é isso? Não sei, interage, tipo, não sei. Eles ainda estão lá. Nós temos que encontrar uma saída. Nós temos que sair daqui rápido. Os policiais irão parar em qualquer segundo. Eu tenho que procurar a sala. Tem que ter outro saída. É tipo, você tem que dar um jeito de sair com o Ethan sem que a polícia veja vocês. Beleza. Entendeu? Tipo assim... Tira no Ethan. Ele parece ruim. O que aconteceu? Ele parece ruim. O que aconteceu com o Ethan? Ele acabou de perder. Ele virou Lula praticamente. 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 Nao se não você foi de boa. Ao invés de fazer com muita força, faz rapidinho assim, ó. Porque as vezes eu acho que o controle pega mais. A camada tá muito alta, eu nunca córrego funcionar de levantar minha. Que 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 é isso? Ahhhhhh entendeu? Career pra Deus. Wenira Enquanto isso, Blake norma décilo em carro perto da minha cabeça. É assim. Fiquei pronta para o meu gol. Fiquei aqui, Jayden. Sem dúvida, estou com você. Dois meninos na porta, mantem suas posições. É um gol. Vamos lá, vamos lá. A Madison está literalmente sendo um jim da guarda dele, né? Como sempre, as always. Aí ela fica sentadinha chorando. Fiquei que está chorando. Vai ajudar ele, né amor? Vai ter que fugir por ali. Ó, está claro, nítido. Pior que é, né velho? Tipo assim. Nossa, cara. E você está te lembrando Detroit? Sim. Nossa, velho. Eu não posso. Ele está no ar! Putz. Putz. Lieutenant. Há um homem e uma mulher atingindo a alí. Uma mulher? Putz. É aquela garota que entrou. E todos estão lá atrás. Estão na alí, seguem-las. O subway. O metrô. Nós temos os policiais em nosso assalto. Não há caminho para sair. Não há caminho para sair. O subway entra por na rua. É a nossa única esperança. Não se move! O que te pegaram? Sério? Você deu o bandeiro, aham. É, primeiro que você não viu o pensamento dela, né? Por isso que você não soube para onde ir. Eu não deveria parar. Você deu o bandeiro total. Eu deveria ter parado. É, amor. Não conseguiu. E aí... Ah! O item que se foda, minha filha. Uai, Madison. Não tem nada a ver. Item que tem a ver. Meu Deus. Fugiu. É, mozinho. Entendeu a importância de ler os pensamentos? Tipo... Não, amor. Você deu o bandeiro total. Não, sim. Eu dei bandeira. Mas eu estava lendo os pensamentos e andando. Eu deveria ter olhado quais pensamentos para ler. Aí você pegou de qualquer jeito. É questão de agilidade. Ah, meu Deus. Amor, você só leu o pensamento quando você estava na metade do caminho. Não. Foi. Na hora que comecei a atravessar. Não, não foi. Metade do caminho. Você estava na metade do caminho quando você leu o pensamento. Se você tivesse lido o pensamento assim que começou... Por isso que eu te falo, é sempre importante. Gente, infelizmente, olha, não leu o pensamento, se ferrou, né? Infelizmente. Heads up. Mas é aquilo. Tipo assim, se tivesse... Assim que você tivesse começado a andar com a Madison, se você leu o pensamento dela, ela teria te falado o que era para você fazer. Você deu uma puta volta no carro, era só você ter seguido ali, ó. Você ia conseguir chegar no metrô. Rapidinho. Sussa. Entendi. Ih, amor. É. Ah, vou contar. Vou confiar. Ah, é. Você tá jogando com o Norman. Mas você tem que me confundir. Eu também confundi, eu achei que você tá bonito. É. As vítimas. Vamos convencer, ele falando o que tá acontecendo, né, gente? Olha essas. Oito fotos. Oito vidas foram tomadas. Oito vidas foram tomadas no fogo. Você conhece esse? Ahn? Nossa. Fio da mãe, né? Esse é o Sean. Ele ainda está vivo. Parque com ele, Ethan. Diga algo! Ethan! Vou convencer. Eu te mostroi o meu filho. O que ganou mais um víctor? O que ganou mais víctor? O que ganou? O que ganou? Eu não sei onde ele está Mas a única forma de encontrar ele É para me sair daqui Eu sou a única pessoa que pode salvá-lo Incrédulo Isso é louco, Ethan Isso não faz sentido Como eu acredito Qualquer coisa que você diz Eu amo meu filho Eu amo meu filho Se você me mantém aqui Sean vai morrer Bate ele Bate ele as cabeças E, francamente, eu não me importo por que você fez isso O único que eu quero saber é onde você está escondido Sean Eu não sei Eu já teria salvado ele se eu conhecia onde ele estava Ok Essa é a última chance, Ethan E essa vez eu sugiro que você pense bem bem antes de responder Onde está Sean? O que é isso? Deixa eu ver O que é isso? Ah, encostar só Ai, gente Tô cansado desse cara Eu tô cansado dele Eu tô esperando por isso por um longo tempo Vem, vem, vem aí, p*** Vem ver o que você tem O que é isso? Porrada no Blake, que merda! Não, não vou, não vou, violência não... Não, não é o Blake, cara! Fotas, dá um muro no cu dele! Que ódio, esse homem! Pensamento. F***! Esse a**hole está indo muito longe essa vez! Amor, cuidado com você não perder coisa! Que é justo quando o Blake tava... Quando o Blake tava, tipo, metendo a porrada no Ethan, você virou a câmera, tipo assim, cuidado com isso! Tá vendo os pensamentos dele, né? E lá no Perry. Olha isso, olha! Olha isso, gente! Olha que ridículo! Não resolveu nada, né? Não resolveu nada, né? Gente, tá passando mal, tadinho! Eu preciso tomar tripto! É, amor! Choices! Gente! A lot of choices! Várias escolhas! Uma coisa que eu ainda não entendi é quem é esse tripto! Essa droguinha! Várias escolhas! Você tem que prestar muita atenção na história, amor! Cada detalhezinho importa muito em escolhas maiores! É, amor! 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 O que é a dor? É, amor! É, amor! Tocou o pianão, meu filho! Gostou! Ó! É, amor! Tocou! Essa acção terá consequências! Vou virar uma pianista! Outro burguêsão safado, né? Obrigado. Você vai ficar preocupado, se você não me interessa dizer assim. Problemas com a investigação? Blake está convencido que Mars é o matéria. Não você. Eu pensei que havia alguma evidência para esse efeito. Isso é verdade. Isso é verdade, mas isso não faz sentido. O profil psíquológico não funciona, e nem a geolocalização. Eu não posso ver esse pai derrubando 8 vítimas antes de citar seu próprio filho. Mars não é o matéria de origami. Eu estarei a minha vida. Então quem é? Eu não tenho a verdadeira ideia. Talvez você deve reviver a evidência em sua possessão. É só o que eu estava pensando em fazer. Vamos fazer. Vamos lá para o fundo do mar. Oh, uma última coisa, senhor. É o tripto. É o tripto. É o tripto. É o tripto. Esse cara é mó bonitinho. Né? Não é remedinho, gente. Conseguiu entender um pouco? Mais assim. Entendi. Ele é um viciado em uma droga da época. É tipo o sangue azul lá do... Man of Medina não. Detroit. É uma droga. Não, eu não quero ficar em Marte. E aí, o que você achou dessas divagações? Porque agora não tem tempo. Pode pensar. Pode olhar as pistas, os cheiros. Então, o Norman está convencido que o Ethan não é o assassino do origami. Isso. Ele falou, mano, não condiz com as pistas, não condiz com o perfil psicológico. Não condiz com nada. O que ele tem sido o Ethan C? Será que você concorda com o Norman ou você acha que não está errado? Não, eu concordo com ele. Tipo assim, mas... Assim. E aí? E todas as pistas que indicam que o Ethan pode ser... O Ethan... O origami... Ele confessou, na verdade. Ele fez uma confissão. Eu rapitei meu filho. É, naquele tipo de situação, né? Que o Blake estava... Do mesmo jeito que o outro falou que era o assassino do origami. O... O... O ricão, né? E aí? Tô confuso, né? Tá confuso, Fufura. Deixa eu ler minhas pistas. É assim mesmo, é importante. É importante. É importante. Parece que tem algo novo. O vídeo estava gravando perto do parque, na tarde, Sean Morris desapareceu. Eu acredito que tem algo nisso, mas você nunca sabe. Exatamente. É, eu tô te fazendo pensar em todas as coisas, porque é muito importante que você relembre as coisas que aconteceu no jogo, Porque uma coisa lá atrás pode se conectar com uma coisa lá na frente, ou não, entendeu? Sim. Tem algumas coisas que podem se conectar, tem algumas coisas que não, sacou? Um modelo Chevrolet, correspondente ao Tireprin, passando em 1602, indo para o parque. Quando na direção oposta, em 1637, isso poderia adicionar o tempo em que Sean Morris desapareceu. Poderia ser o carro para o que você sabe? Ah... Foi uma boa observação? Agora... Foi só isso? Ah, o carro. É, tem um carro. Ah... A gente pode ver o cara do autônomo. A gente pode ver o cara do autônomo. O carro foi roubado. Vamos ver. A certain Jackson Neville was suspected of stealing it, but the charges were dropped. Not enough evidence. Opa, uma prova nova? Aí, ID card. É o Jackson. Jackson Neville, a.k.a. Mad Jack, involved in several cases of buying and selling stolen vehicles. Considered to be very dangerous. This guy might have provided the killer with a car. It's a pretty slim lead, but it's all I have right now. I discovered that there was a car that went back in the direction of the park, on the day that the car was... Wait a minute. Can I pause? 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 That's the thing I've had before? It doesn't work. It's much above him. Look at that, by the way, it's around. Yeah, especially when he didn't throw a car.... O carro suspeito, ele, tipo, pertence a um cara que roubou o carro, conhecido pelo Mad Jack. Mad Jack, exatamente. É isso, até agora, por enquanto. É. Com as pistas novas. Coitado dele com marca de murro na cara. Pela briga que ele teve contra o violentão lá. Muito legal isso. Não, eu não posso apenas ficar por lá e assistir. Eu vou ajudar o Morris a sair daqui. O meu sentimento é que o Morris é inocente e eu tenho que ele sair daqui. Eu devo consultar meus superiores, talvez... Talvez não. Não, isso é estúpido. Eu tenho que lidar com isso de minha própria. Ele pode ser culpado. Ele está atingindo estranho, seus sentimentos estão todos confusados e, porra, ele nunca disse que ele não era o Aragami. Se o Perry e o Blake pensam que o Morris é o Aragami, O que eu posso fazer sobre isso? Eu tenho que encontrar um jeito de tirar o Ethan Morris daqui. Mesmo que há apenas uma em uma milha chance de dizer a verdade, ele ainda pode ser capaz de salvar o seu filho. Eu apenas não acredito que ele é culpado. Nada sobre ele se encaixa com o profil do killer. O que será que é verdade, afinal? Esse cara do perigo, Perry, não dá uma merda se o Blake põe um vítima ou se o Morris é inocente. E tudo que ele quer é poder dizer a presença de que eles estão atingindo o Aragami. Eu não posso fazer nada para o Morris. Estas são as atividades sérias que ele está enfrentando. Ah, é o assassino do Aragami, é o caso fechado, sabe? Desculpa! Tem muita parte da imprensa também, tipo, a impressão da imprensa, sabe? Eles querem muito ter esse, tipo, o glamour, a, a, o glamour policial de eu peguei o assassino do Aragami, sabe? Tem muita essa parte, essa filha da putagem por trás também, sabe? Eu quero mostrar serviço. É. Nossa. O que é isso? Ah, ele está no... O que é isso? Ah, ele está no... Não, não há ainda. Ele perdeu consciência. De novo, né? Vamos dar um descanso e depois vamos voltar a ele. Ele deve ser mais difícil do que eu pensei. É isso que esses caras querem, velho. Essa sala de interrogação... Aham. Velho. Ele está caindo duro no chão, tadinho. Ah lá. Ah, tu aponta para ele, a imprensa só quer isso. A imprensa só quer isso, tipo assim, mano? Esse cara aí. Tem que encontrar um jeito de sair da guarda, se eu quero liberar a Márcia. É, o que será que pode ser feito? Não tem nada para interagir aqui, cortina. Talvez se você tentar atrair ele para um outro lugar, seria uma boa, igual eu fiz uma briga. Eu vou ser sincero aqui, eu vou confessar uma coisa. Eu não lembro o que tem que fazer nessa parte do jogo. Então, tipo, eu estou tentando te dar a dica, porque eu também não lembro exatamente o que tem que fazer. Eu sei mais ou menos como que... Enfim, como que faz. Eu não lembro exatamente o que que faz. É, mas enfim, tipo, claro que tem como. Tipo, você tem que arranjar um jeito de dar. Ah, isso é onde os presos ficam, né? Tipo assim. Sim. Você tem que dar um jeito, tipo assim, de tirar o cara de lá, a fraga. Não, eu vou tirar. Gente. Mano. As garotas de programa que vai preso, né? Tipo assim. Deixa eu ver esse último aqui. Que isso? É o último aqui. Moço. Ah, tá. É só um cara aleatório. Em pé. Deixa eu pegar um cafezinho aqui. Leva um café para ele. Mas isso não vai fazer ele sair da sala, vai? Não se der piriri. Eu acho que ia ser muito mais tranquilo, falando, tipo, ah, não, pode deixar que eu cuido do Ethan aqui agora, sabe? Tipo assim, e fazer o cara vazar, sei lá. Ele vai aclamar que tá quente de novo? Ele sempre... Muito bom. Essa gravação tem consequências? Porque, tadinho, né? Não, tomar café quente tem consequência para o estômago dele, só. Total. Mas a sala de gravação seria aqui, no caso. É isso aí, ó. Ah, aqui, ó. Nossa, essa porta é escondidinha, né? Mas eu não sei. O que que você poderia fazer aí, sendo muito sincero. Vamos descobrir. Peraí. O cara tá lá, vibes, cuidando do Ethan. Ah, eu desliguei a câmera. Não tá filmando mais. Agora eu vou tirar ele de lá. Ah. Será que agora você pode conversar com ele? Deixa eu ver se tem alguma coisa com a câmera. Não. Volta lá. Agora que você desligou a câmera e... Mexeu no microfone, sei lá, velho, também. Tipo, tô meio perdido também, gente. Será que você vai dar um socão no policial? Não. Já que... Não tá gravando. Se não tá gravando, não tem valor. Nossa, mas vai ser muito nada a ver se isso acontecer, né? Você dá um... No policial. Confessar o quê? Então vai no deixe-nos. É, deixe-nos. 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 Eu... Ah... O Lieutenant Blake disse para... Por favor. Deixe-nos. 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 Certo. Eu vou estar na porta se você precisar de algo. Ah, agora como que vai tirar o Ethan daí? É um mistério da humanidade, parte mil, né? Não tem como. Tadinho, velho. Põe horrores. E a culpa foi minha. Para de concordar. Foi mesmo. Ele só quer salvar o filho. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que salvar meu filho. Vamos ver o que eu posso fazer. Nossa. Nossa. O que eu estou fazendo? Ajudando um suspeito para escapar? Isso vai me custar meu padrão e ganhar uma 10 anos de trecho. Na chão. Eu vou encontrar uma maneira de te dar de fora, Ethan. Stay put. Eu vou voltar. É óbvio que ele vai sair daqui. Vai pra onde? Você deve estar capaz de sair daqui daqui sem ser notificado. Como é o mistério do universo, né? Oi, polícia. Tudo bom? Oi, oi. Não tem pensamento. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Ai, gente. Eu estou nervoso. Estou nervoso pelo Ethan. Eu comecei a me simpatizar pelo Ethan. Uai. Você começou a simpatizar agora? É. Mentira. Quem voltou lá? Uai. Ah, pera. Que? Uai. É um jogo? É um jogo? Peraí. Peraí. Não, acho que você é bug do jogo, amor. Deixa eu conferir. Não, acho que você é bug do jogo. Não, ele entrou de novo. Uai. Que isso, cara? Ele entrou. Por quê? Uai, vigiar. Tá, você tem que arrumar um jeito de... Não tem pensamento. Não, é aquela blusa na cadeira ali. Não, é só desleixo mesmo. Ele podia pensar alguma coisa pra me ajudar. Iiii. Moça, o que ele está fazendo assim, ó? Então, vamos dar um mijão para deixar as ideias fluírem. O que é Golden Shower? Pra gente pensar num plano maravilhoso. Imagina que depois de fazer xixi ele comece a pensar mesmo. Seria legal. Opa. Gary, você pode tomar um descanso. Eu vou manter um cuidado. De novo? Apesar de mijar. Se você precisar ajustar as handcuffs, as leis estão na minha desca. Cadê uma dica? Aqui mesmo. Na mesa secretária! Eu vou ir total. Ah! Safadinho! Ah, mas essa... Eu acho que fiquei muito confuso, amor. Não faz sentido. Sai da sala, entra e sai da sala. Entra e sai da sala. Tudo bem, né? É, que não faz sentido. Beleza. Essa secretária aí? Ah, uai. Ah, uai. Onde na secretária? Ou... Uuuh... Ele tá pensando em alguma coisa? Ah, o gênio. Primeiro, rida das handcuffs. Onde? Ótimo! Boa! Primeiro, obrigado. Vai que o jogo, tipo assim, o jogo quer que você entregue o casaco polista. Ah, depois pega a chama da secretária, entendeu? Espero que esse policial que esteja mijando, vai mijando assim muito, entendeu? Cinco litros. É. Esteja pensando na vida dele enquanto ele mija. Ethan, put this on. You might be able to get by them without being noticed. Oh, shit, as handcuffs. Eu esqueci disso. Ok, mantém. Time. Ah, tinha esquecido. Caramba, o jogo não deixa eu pegar, né? O jogo é o quê? Agora vai lá na... Ah, não. Fofi. Oh, mano. Se foi isso. Sério, se foi isso. Nossa, o jogo. É que às vezes as ações, elas somem quando você não... Quando você segura ele do outro. Olha pra secretária. Ai. Ah, essa é a secretária. Não, mas peraí. Onde que a gente... Ele tá mostrando a chave. Blake. Olha o Blake aqui. Oh. Tá. Ali, ó. Nossa, gente, mas se não é secretar, não é secretar meu rabão, né? Mas secretar meu rabão, né? Ridículo. Olha, isso aqui pra mim é mesinha de escritório. Ah, não sei se eu não tivesse escrito secretária aí, eu vou botar com o fim em você, amor. Você vai ver a gravação. Tem um mulimão. Tá escrito secretária. Secretária, que é a mulher de ronça ali pra mim, né? Pois é. Não é camisinha aleatória qualquer, não, gente. Ah, não sei se eu tava vendo coisas. Pode ser. Iiiiih. Eu não tomei trilo. E eu não... Triptomo. Tripto. Triptofano. Assim, essa é a ideia mais bosta do mundo. Muito. Velho, ele tá todo cagado. Como que não vão reconhecer o item? Aqui, coloque isso. Eles estão tendo um descanso. Se você for rápido, você vai poder desligar sem ser notificado. Talvez. Aí você vai levar ele pra porta, né? É, aquela porta que a gente viu lá, né? Nossa, velho. Ela mora cheia. Just say you're gonna save your son. I hope I won't regret that. Tipo isso. Eu já tô arrependendo. Ah, tô cagado. Assassin's Creed. Heavy Rain Edition. Ninguém está vendo um polícia, todo capuz, mancando, com os joelhos arregaçados. Gente, que puzzle difícil demais pra ser puzzle. Plano bosta, meu Deus. Gente, não. Fale nada. Ai, ai. Wise guy arrasou. Super, super wise. Foi, foi bom. Bom. Mais de uma hora atrás, nós ouvimos da polícia que identificaram o homem que pensou ser o origami killer. Ethan Mars, pai da vítima do kidnap, Sean Mars, está na corrida e deve ser considerado armado e perigoso. Que isso? O polícia do manhunt é agora em frente e esperam que eles possam ser capaz de anunciar a aprehensão desse perigoso lunático. Ridículo. A mídia distorce tudo, né, velho? Total. O cara está todo cagado, com o dedo quebrado. Ah, mete, você é um anjo. Bom dia. Eva, bai, tia linda. Eu trouxe algumas coisas. Eu não sabia o que você gostou, então eu trouxe algumas de tudo. Eu espero que isso seja bem. Ah, você sabe muito bem do que eu... Polícia. Algum copos? Não, eu acho que nós perdemos eles. O cara no desco, ele me dá as malditas. Eu não confio em ele. Eu vou comentar uma coisa contigo. Tá, depois. Você viu ele sendo preso, né? Boa separação. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu sou a única que pode salvar Sean. Para sua própria segurança, Madison, eu acho que você deve ajudar. E ela ainda deixou o Ethan para trás, saiu correndo, né? Né, bonequinha. Confia. Pedra de memória. Pedra de memória. Meu corpo está na água. Por que você está morto, Ethan? Por que você está em que apartamento? Eu acho que meu outro self está testando ele. Testando meu amor para Sean. Ele quer saber se eu amo meu filho enough para salvar ele. Isso significa que tem uma parte de mim que sabe onde Sean está. Mas a única forma de encontrar ele é para passar por esses testos. Por que você não pode dizer isso para os policiais? E dizer que o que? Que eu sou um schizofrenista que derrubou os víctores e derrubou os seus filhos? Eles nunca deixaram me ir. E eu tenho que ficar livre para salvar Sean. Eu não tenho uma escolha. Eu sou a única chance dele. Quando Sean está em perigão, eu vou me transformar, mas não até então. Você não pode continuar indo assim. Você está destruindo você, Ethan. Mas é preciso. Tendendo Sean é a única coisa que importa. Tem que haver outro caminho. Você não entende. O tempo está acabando. Sean vai morrer em algumas horas. Eu não tenho uma escolha. Por favor, Madison. Leave. Olhe tudo que aconteceu. Não há nada mais que você pode fazer para mim. Se você quiser me ajudar, Leave. Leave me to do this on my own. Não há nada mais que eu pegue. Eu vou te encontrar, Sean. Eu sinto que eu vou te encontrar. A caixa. Eu tenho que abrir outra figura de Arigami. Eu não tenho muito tempo. Eu tenho que encontrar meu filho antes de ter muito tarde. Tem algumas falas e diálogos nesse jogo que não combinam com as escolhas. Eu não sei se você reparou quando ele perguntou, tipo, a polícia e a Madison falou que a gente despistou eles há um tempo atrás. Esse diálogo, na verdade, é para a opção se você tivesse conseguido escapar da polícia. Porque não teria o fragmento da... Vai dar um mijão, né, gente? Não teria. Não, é. Para de obnígio que eu vou... Não teria a parte da polícia de você ajudar o Huyton a escapar. Então, tipo assim, meio que cortaria... Ai, agora eu não sei se essa parte foi substituída por uma outra no jogo Ou se essa outra no jogo ainda vai acontecer. Eu não lembro. E eu não vou te contar o que é essa outra coisa. Mas, mano, se foi substituída e não for acontecer no seu jogo, eu vou ficar muito triste. Mas, enfim, eu não vou contar o que é também. Só no final, se não rolar, eu te conto o que era. Beleza. Mas... Enfim, eu acho engraçado isso porque tem muito furo no jogo, velho. Tem umas falas que não... Não bate, é. Não bate com o que aconteceu, sabe? Isso mesmo. Ai, penúltimo. Igual isso, tipo assim, ah, porque você não conta pra polícia? Mano, ele acabou de sair da polícia, entendeu? É porque esse diálogo meio que era pra... Pra ser na... No momento que eles conseguiram fugir da polícia, entendeu? Não, tipo assim. Está preparado pra matar alguém? E salvar seu filho? Mate. Não vou matar, gente. Não vou matar ninguém. Envie uma fotografia. Receba a recompensa. Não vou. Agora entendeu pra que serve essa arma? Entende? Não vou matar ninguém. Melo. Não vou. Não vou matar ninguém. Você está preparado para matar alguém para salvar o seu filho? Não vou matar ninguém. Não vou matar ninguém. E sabe uma outra coisa que é super estranhíssima também? Tá, vamos pegar esse pensamento de que o Ethan é o origami killer. Aham. Por que que o filho dele... Nas gravações que ele conseguiu... O filho dele está desesperado. Tipo, chamando... Pai! Pai! Ele está chamando pra ele. Então, ele está gravando. Ele está pedindo para o pai ajudar ele. Não sei se... Pode pausar. Pode pausar que a gente vai continuar no próximo episódio. Eu não sei se... Sei lá o tipozinho. Não sei se a criança iria dessa forma se o pai fosse o assassino. Mas enfim. Vamos continuar a descobrir o que vai acontecer na próxima gameplay. Se vocês estão curtindo o Heavy Rain aqui no canal, não esqueça de deixar o like. É muito importante pra gente. Importante pra avaliação do vídeo. Beijos. Muito obrigado. E a gente se vê num próximo episódio. Eu fui! Tchau, tchau!